Oscilação da depressão ou repetição da mesma situação que lhe deixa mal? Vamos conversar sobre isso hoje e se você não tá inscrito nesse canal, inscreva-se aí no botão vermelho, ativa o sininho pra receber as notificações posteriores e também depois dar uma olhada em tudo que a gente já conversou por aqui. Roda a vinheta, Bruno! Bom, essa semana, conversando com uma paciente, ela falou o seguinte Ai, será que eu sempre vou me sentir mal? Passar períodos muito difíceis, semanas improdutivas, oscilando o meu humor dessa depressão? Eu resolvi conversar com você sobre isso, porque depois de, obviamente, destrinchar, né, o motivo pelo qual ela tava falando disso, eu vejo que isso acontece com muita gente. E às vezes a pessoa acha que ela tá oscilando e piorando de um quadro de depressão e, na verdade, o que ela não percebe é que ela tá vivendo a repetição de situações que a deixam mal e que, muitas vezes, só muda o personagem. E outras vezes, só muda a fala, mas o sentimento que a situação traz é o mesmo. A gente precisa diferenciar, gente, quando há uma piora, de fato, do quadro depressivo ou quando você tem um problema com o pai, um problema com a mãe, com o marido, com a mulher, com o amigo, com o chefe e que isso te deixa mal porque mexe com as suas bases, porque mexe com a sua insegurança, porque mexe com a sua necessidade de ser aprovado, com a necessidade de ser gostado. E aquela situação fez com que você se sentisse o oposto, totalmente desvalorizado. E quando a gente se sente assim, muitas vezes a gente tá num mecanismo já emocional de entristecer ou de piorar do estado ansioso. É por isso que, em outros vídeos, eu falei pra vocês que a gente tem que identificar exatamente o que sente pra não colocar tudo no mesmo balde. E eu falo do balde da ansiedade lá, mas aqui eu vou falar dos dois, do balde da depressão e do balde do transtorno de ansiedade. A gente precisa identificar situações gatilho. Muitas vezes, se você voltar atrás, todas as vezes que você piorou foi pelo mesmo motivo. E uma situação que você ou precisa resolver ou precisa rever as suas expectativas sobre as relações. Porque se em um relacionamento, com qualquer pessoa que eu tô falando, tá? Aquela pessoa reage sempre da mesma forma e de um jeito que você se sente mal em relação àquilo, não tem mais a ver com ela a questão. Tem a ver com o alinhamento da sua expectativa sobre aquela relação. É claro que todo mundo gosta de se sentir valorizado, gosta de se sentir amado, gosta de se sentir aprovado. Isso é óbvio, todo mundo quer. Mas diversas relações isso não vai acontecer. E se em uma dessas que você tá vivendo, se for o seu caso, isso sempre acontece, não faz muito sentido ficar super mal toda vez que isso é evidente. Porque isso é o esperado. E aí, muitas vezes, você repete semanas muito ruins, semanas de muita tristeza, chorando porque aconteceu situação tal, porque fulano falou tal coisa, porque esse clã não fez aquilo que você esperava. Quando, na realidade, isso não é a novidade. Não é novidade alguma. Faz tempo que isso acontece. E aí, a gente tem aí uma necessidade de um processo psicoterapêutico para entender por que a expectativa continua a mesma e por que você sofre pela mesma coisa, mesmo sabendo que ela não vai mudar se você não mudar. Entender isso faz compreender muitos episódios de oscilação de humor. Que, às vezes, as pessoas acham que se trata de aumentar a dose do remédio, ajustar tratamento, tomar um tranquilizante. É preciso voltar para si mesmo, reolhar as situações, revisitar. E tentar perceber todas as vezes que você piorou, o que aconteceu. O que estava acontecendo naquele momento que fez você piorar? O que fez você se sentir mais triste ou mais ansiosa? O que fez você se sentir insegura? Porque isso tem muito a ver com a insegurança. E que se sentir assim pode, sim, fazer você se sentir tão mal a ponto de caracterizar uma situação de depressão. Uma piora, se você especialmente já tem o diagnóstico, um estado depressivo. Se você for lá no Google, você vai ver. Uma pessoa que tem uma grande frustração em uma semana, ela vai ter lá desânimo. Ela pode ter desânimo, alteração do apetite, alteração do sono, alteração da motivação. Ela pode ter falta de prazer nas coisas. Ela pode ter tristeza. Se for olhar ali, e passar de um mês isso, ela vai estar fechando um diagnóstico de depressão. E aí, se for fechar isso, todas as vezes que isso acontece, você vai ver, a pessoa tem várias vezes isso. Mas intervalos de bem-estar e de produtividade. O que não caracteriza um transtorno depressivo. Então, eu venho com esse vídeo pra gente tomar muito cuidado e entender as oscilações da vida e perceber se não se trata, na verdade, de repetição. E você se sentindo doente, piorado do seu quadro, quando, na verdade, precisa fazer uma revisão e tomada de decisões. E eu não tô falando aqui que se trata de uma questão fácil. Aceitar determinadas coisas ou decidir outras. Ou mesmo fazer escolhas e desescolhas. isso pode ser muito difícil. É claro, se fosse fácil, você não tava vivendo a mesma situação se repetindo, não é mesmo? A minha fala não quer dizer que é simples. Mas a minha fala quer dizer que você precisa rever os motivos de oscilação pra que você não ache que se trata de um adoecimento. Que se trata de uma necessidade de troca ou aumento de medicação. mas sim de uma necessidade de revisão de si mesmo, de revisão da própria vida e de percepção de situações que te desequilibram. Pra que você não coloque tudo no balde da depressão e no balde da ansiedade. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você acha que vai ajudar outras pessoas, clica aí na setinha e compartilha no seu WhatsApp e nos seus grupos. Inscreva-se nesse canal se você ainda não está inscrito. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá.